O Instituto do Mar e duas escolas secundárias de São Vicente estão a desenvolver um projeto de recolha e estudo científico do lixo nas praias. O projeto que envolve outros países da costa ocidental africana chama-se COLECT e incide sobre o plástico. Numa primeira fase, o projeto COLECT envolve 15 estudantes de duas escolas secundárias de São Vicente sob orientação do Instituto do Mar. Na semana passada, estiveram na Praia Grande e este sábado na Praia de São Pedro, na recolha e tratamento científico do lixo, mais precisamente plástico, encontrado nessas praias. Trata-se de um projeto internacional que o Instituto do Mar desenvolve ao lado de outros países da África Ocidental, para se ter maior conhecimento dessa problemática que é uma preocupação mundial. Essa é uma abordagem que a gente está tendo junto com as escolas secundárias, uma outra escola de alguns países da África, portanto, trata entre oito e dez escolas de seis países africanos desse costo ocidental, mais nós. Linha Caverna tem duas escolas, Salesiano e Lugiar Lima. A gente tenta mostrar alunos, juntamente com professores e cientistas, dar uma abordagem científica sobre poluição de macroplásticos, micro e mesoplásticos na nossa praia. A ideia é não só conhecer para intervir, mas também engajar os jovens no combate à poluição marinha. Garante o biólico Pérez Silva, que explica a metodologia. A cada bandeira que tem é um ponto de amostragem. A gente vai a amostragem e, no fim, nós temos, por exemplo, agora, que é supostamente a época úmida, nós estamos a fazer uma amostragem, no fevereiro, que é a época seca, nós estamos a fazer outra amostragem. No fim, quando nós analisamos tudo, nós vamos a amostragem, a gente também trata-se e, no fim, tem uma publicação científica, que também tem resultados de ser publicado, onde é que os meninos também ficam com outra perceção, realmente, em relação ao plástico. A próxima fase será a análise laboratorial dos resíduos encontrados. No futuro, outras praias de São Vicente e outras escolas poderão ser contempladas no âmbito deste projeto. O biólico garante que este é apenas um dos muitos projetos do tipo em que o IMAR participa.